Com voos reduzidos em mais de 50% no aeroporto de Serrosado, a prefeitura de Mossoró diz que tem buscado alternativas para contornar a situação. Em dois meses, o aeroporto de Serrosado vai operar com menos da metade dos voos semanais. A redução acontece após a suspensão das rotas da Voipés e do anúncio da Azul de mudanças na programação dos voos. Os voos saindo de Mossoró e chegando em Mossoró são muito importantes e hoje já entraram na rotina de várias pessoas e várias empresas. Isso tem um forte impacto no desenvolvimento econômico do nosso município e de toda a nossa região. Então, tão logo soubemos dessa redução, primeiro teve a tragédia da Voipés, que a gente já esperava, sim, alguma consequência nesse sentido. E a gente também soube a redução da Azul, fomos a Infraero, primeiro aqui em Mossoró, para conversar com o agenciador. Inclusive, ele nos mostrou também surpresa com essa redução dos voos da TAM, até mesmo porque tem uma lotação diária de em torno de 70% da ocupação, o que é um número muito interessante e também nos mostrou vários investimentos que a Infraero quer fazer aqui no nosso aeroporto. Então, diante disso, nós conversamos e já estamos montando uma agenda para ir também no governo do estado, saber do governo do estado o que é que ele pretende fazer, por que Mossoró e toda a região clama por esse serviço. Não passou mais a ser um luxo ou uma viagem a passeio, passou a ser negócio. Agora, o aeroporto conta com apenas sete voos por semana da Azul. Em outubro, a quantidade deve ser alterada novamente, passando para quatro voos semanais. A redução dos voos em Mossoró já era uma preocupação antes mesmo do anúncio da Voipés de suspensão de rotas. Há alguns meses, órgãos como o governo do estado e a Câmara de Dirigentes Logistas do município já se articulavam para manter e até mesmo ampliar o número de voos. A secretaria também trabalha com a possibilidade de ampliação, já que a demanda de voos tem se mantido estável na cidade. A gente tem que buscar essas alternativas, sim, para esses voos que mantenham para Recife, mais voos para Fortaleza, para Natal e até voos que cheguem ao sul-sudeste, porque realmente Mossoró hoje é uma cidade que precisa desse transporte aéreo, até porque nossa malha viária, nosso transporte terrestre, a gente ainda tem as vias muito comprometidas. Basta olhar a BR-304 aí, era uma via única, onde a gente não pode mais dizer que isso é normal. Então a gente tem realmente buscado e isso está no foco da nossa agenda para encontrar soluções alternativas e lutar por isso.